Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Tanto é que é opção zero do nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de... estaria com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. E a gente também tem acesso aqui às informações da ordem de prisão do ministro Milton Ribeiro. Foi um pedido de prisão preventiva pelos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e também tráfico de influência. Então, além da prisão do ministro, tem alguns outros mandados de prisão que também foram emitidos. São 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões nos estados de Goiás.